Para Deus mesmo, confia rapaz, para Deus mesmo, confia, vai ter, agora está valendo uma aposta mesmo, tem que ir louco, vai ter que Braga pegue, para Deus mesmo Leãozão, pega ele Braga, é assim mesmo, pediu, pediu, pega Braga, pega Braga Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus, galera eu sou o Carlos Vordain, essa aqui é a minha tia de Rodinho Vordain, aqueles é o meu amigo que estão trabalhando lá, Eduardo Moreali e Cupim Gerente, já estão embretando um touro aqui que já vai ter um sucesso para vocês, olha só, fala Cupim Fala Moreali, Moreali colocamos o seu na reta hoje, beleza, daqui a pouco você vem aqui que tem um desafio para você, você é o prêmio nosso, do nosso desafio de agora, é o seguinte, como eu ganhei um dinheiro, uma nica aí no rodeio, do meu amigo Soró, 500 reais, fizemos um desafio aqui do vídeo anterior, chega lá e comenta, parar não é o touro, e aí valendo mil reais contra 500 do Soró, e dessa vez, Soró, vem aqui meu amigo Não fique magoado, é assim, um dia você ganha, você perde, você está chorando? Chugando as lágrimas, né, o peito, coração dói Um dia você chora, outro dia você alegra, a vida não é só de história Mas aqui só está dando a caça, rapaz, mas calma, vai dar tudo certo Uma hora eu fico de tocar, eu pego ele na curva Isso, eu sou investidor agora, investidor no mundo das apostas do mundo dos rodeios E aí eu pus aqui na minha arena, um formato da gente fazer mais com menos, sem trabalhar, que eu achei muito mais fácil Fácil demais assim É que nem você fala, né, é, como é que é mesmo? Trabalhar com a cabeça Trabalhar com a cabeça, gente Aprender a usar mais a cabeça, não, trabalhar com o corpo, o dia inteiro eu sei que trabalho, o dia inteiro, na enxada Um monte de anel de coisa, você entendeu? Que nego que eu sei, que nego faz na vida Trabalhar mais com a cabeça, o cara não vai passar as dicas pra vocês, se dá bem na vida Se dá bem O que eu aprendi? A gente tem os touros de rodeio aqui e tem os peões parados E os touros são bons e os peões também Eu aprendi a fazer o que? Aposta nos touros de rodeio A gente apostou no Elboa e hoje eu acabei de levar, fala quanto? Acabou de levar, infelizmente, gente, 500 reais, você fica zombando de mim 500, você fala certo Se fosse mil reais que você tinha ganhado, como você ia falar? Estaria uma hora dessa estourando champanhe, xandão, gente Xandão Galera, é o seguinte, aí ganhamos aí um quinhentão, um dinheiro do Soró E aí ficou aberto aí as apostas aqui em casa, os desafios E aí eu desafiei o meu amigo que já tá aqui hoje, ele já veio pra montar no touro Porque o dinheiro tava bom, eu escalei um touro aí, tô com o dinheiro 500 reais sobrando E desafiei o meu amigo Matheus Braga em montar num touro Fala Matheus Estamos aí, paz de crise pra todo mundo Vamos ver aí os meninos, sete meses sem montar, mudei o corpo, mudei as traias, mudei tudo Todo o planejamento meu E eu quero fivela, Carlão Fivela? Fivela e dinheiro no bolso Eu também, eu tô gostando disso aí, hein? E o homem tá sagado aí pra buscar um dinheiro também, tirar um dinheiro meu Foi 40 quilos a menos, eu tava com 125 naquela época lá no meio da pandemia, você acredita nisso? 125 quilos 125 quilos, já eliminei 40 quilos, eu tô no sangue, no zóio, Carlão Faz uns sete meses que eu não vejo um boi, claro, eu vejo o vídeo de rodeio lá, eu tô ficando doente Olha só Teve um dia lá, minha namorada falou, amor, você tá com febre? Falei, é vontade de montar num boi Louco pra montar num boi? Louco E aí, por que você acertou esses ativos assim? Não, Carlão, tem um dinheiro a mais, entendeu? Valendo? Tem um dinheiro a mais ali valendo, eu já queria montar num boi, tô precisando de dinheiro pra tentar as documentações lá que eu tô tentando ajeitar a documentação do rodeio lá em casa Então você tá pro tudo ou nada também? Ah, eu tô meio louco, hein? Tá certo Parei com a vida de segurança, parece que a febre no boi duplicou Duplicou, tá certo Vai louco então hoje e tá valendo aí R$500,00, meu conta R$500,00 do Mureale Do Braga E também vem cá, Mureale A parte final que o Braga postou no canal dele Se o Braga quer um trem a mais Se o Braga levar os quinhentão parar no touro fantasia Aí eu tenho que pagar os R$500,00 pra ele que vai pagar Tá com o dinheiro aí, gerente? Tá no boi Vamos ver como é que tem, se tem dinheiro mesmo pra turma ver se... Parece que você tá desanimado, gerente, hoje? Ah, tô cansado Olha só, o cupim agora é o financeiro, as apostas tá aqui, de verdade, ó R$500,00 tem aqui, tem até mais ali E aí se nós perder, Mureale, você vai ter que fazer um sacrifício pra gente Você sabe que nós repartimos O que foi, Braga? Que isso aqui é dele? Não fala agora Ó, esses dias Eu ganhei do cigano Nós fizemos um negócio lá com o cigano lá Não é nada besteira não, gente Pode confiar, coisa de família Aí Eu quero daqui também Vou trazer esses desafios pra cá aqui Que vocês é amigo nosso aí desde o começo, né? Tá certo Então Aguarde 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 Mas pode falar pro Mureale que ele vai ficar sabendo agora O que que ele vai ser Ah, Mureale, você vai ficar parecendo um marca-texto, cara Um marca-texto Com o cabelo amarelo Se o Soró Se o Soró Você também pinta, né? Se o Brateus Braga ganhar, nós vamos pintar o seu cabelo Vai ter que pintar o cabelo Não Vai ter que pintar o cabelo Aí, você gosta Você não ganha quando pinta o cabelo Se não, ô Você não confia no seu trabalho? Não, mas eu tô sete e meio sem passar Olha só 500 reais Nós ganha Eu te dou metade 250 Se ele perder Eu pago Se você só pinta o cabelo Você tem que Vai, Mureale, vai Fica aqui Eu vou nem Não, vai, vai Aceita Não, vai, vai Vai Ou é rosa ou é amarelo Ele vai adorar Rosa, rosa Pessoal, a turma comenta aí embaixo Que cor que Mureale pinta o cabelo se o Braga parar Comenta aí embaixo aí Que ele tá gostando Ele tá gostando Olha lá Olha Pega aqui, editor A carinha dele A carinha dele Ele gosta Amarelinho, amarelinho da ó Branco Branco, filho Branco Nossa, eu já tomei Não foi com 500 Arrastei com 500 Nem cabelo eu tenho, gente Pega aqui, ó Você vai pintar também, Toró? Não, se ele pintar Você pinta? Alguém que mexe com estética de cabelo Se eu pintar, não vai mandar a tropa dos dálvulos O Mureale já tá gostando O Mureale já tá gostando Um rapaz novo que nem eu Olha aí Eu tô te falando com você Olha lá Se pintar Se o Mureale pintar, se ele pinta Você pinta se ele pintar? O Mureale pintar ou quem pintar? O cabelo, sim Não, se você pintar eu pinto Não, não Pessoal Não, não Não tem certeza Agora eu não O Carlão com o cabelo pintado Vai parecer um frango de grancho Olha só Tá na mão do Cupim gerente Se ele pintar, eu também pinto Então Cupim, você que decide, você que manda aqui Ele vai ver Ele vai ver Então beleza galera, vamos pro vídeo Montar nesse boi antes que escurece E Braga, tá valendo aí 500 reais uma pintada de cabelo Bora lá, bora lá Bom galera, é o seguinte Vai começar agora Braga, tá preparado? Pai de Cristo Bora lá? Pra cima Bora lá galera O nosso touro que vai ser desafiado é o Fantasia O Braga tá voltando aí de um treino De uma lesão bem contundida E aí colocamos o Fantasia pra ele montar no touro Porque é um touro também que é mais zerado que a gente tem aqui E um animal que a gente É... É um animal que é forte Que o Braga tá voltando Então assim, acho que é um boi Legal o soro Um boi de serviço Um boi de serviço E um boi pro Braga treinar também Enfim Nossa senhora Um milhão Ele quis dizer assim Um milhão de um centavos Aí é um milhão Quanto que dá? Um milhão de centavos E dá quantos em reais? Um milhão de centavos Apertada Um milhão de centavos? Um milhão Segurado Do que? Um milhão de um centavos Não Olha aqui Senta ali como se fosse soltar Só pra regular a quadril Não, não, vai lá Só sentado pra você ver Eu não monto em touro O Soroc quer que eu monto de touro Ele quer me pegar Só pra você ver Você tá um pouco louco Galera a pegada é o seguinte E o povo do canal acho que é isso aí mesmo É a pegada é o seguinte Eu falei no vídeo que valia um milhão de centavos Mas o Cupim me usou um milhão de centavos É um milhão de reais Você é burro? Aí agora que ele entendeu Que Põe um pontinho de interrogação editor Na cabeça do Cupim Olha lá Bora, bora Vai escurecer Vai no mundo Você conhece o Boizão O Boizão é limpo Manso Vai ser certinho nele Que nós tá aqui Vai certinho Olhando pra fora, nego Eu só quero Ganhar um dinheiro hoje Mas você pode ser tranquilo Que aqui a gente quer o banho O banho de todo mundo E hoje ele vai louco, hein? É galera O Braga aí voltando De uma contusão seríssima Quem quiser conhecer a história Do Matheus Braga Do Vida Ruscha Que vai no canal dele E aí ele veio aqui em casa Pra montar nos touros E agora que a gente só monta postando Então A gente vai lá Soró Ô Soró Tá bom, Soró? Meu Deus do céu Uh, Braga, velho Vamos lá, vamos lá Cupim, a câmera tá gravando a outra lá? Já vai, já vai Já vai, Braga Vai Já tá apertado? Pra Deus, moleque Isso não vai soar, nego Pra Deus mesmo Confia rapaz Pra Deus mesmo Confia Vai ter Agora tá valendo uma aposta mesmo Tem que ir louco Vai ter que Braga pede Pra Deus mesmo leão Pega ele Braga É assim mesmo Somar o seu rapaz Deus capacitou pra você vir até aqui Pega ele Braga Você tem coração leão Vai louco Pra Deus mesmo Vai louco Cachorro louco Cachorro louco Pediu, pediu Pega Braga Pega Braga Pega Braga Pega Braga Pega Braga Boa Braga velho falado Pediu, pediu Pega Braga 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 Bem bravo Soror Enfim Amanhã churrasco Galera todos convidados no Rancho do Zordão Um porco a Paraguaia Com o dinheiro do meu amigo Eu vou usar o Braga mesmo Meu amigo Soror Churrasco Pode vir todos convidados Amanhã Uma leitoa Paraguaia No Rancho do Zordão Porque eu gostei de pôr dinheiro no bolso Se você é peãozão Que quer aí desafiar o Carlos Zordão Põe o seu dinheiro no bolso E vem aqui em casa Que a gente vai escolher o touro pra você Manda mensagem ao cupim gerente Que aí A gente vai avaliar o seu currículo E vai avaliar o touro que você vai montar também O que você achou dessas apostas agora Que a gente tá fazendo pra ganhar o dinheiro? Esse daí tá ficando bom hein moço Tá esquentando o clima né Tá dando dinheiro né Se tem no futebol o que que não pode ter É galera Tem as apostas É só um negócio legal mesmo É isso que eu falo E as vezes o peão acha que ainda tá zoando Não tá Porque tem no futebol a gente tem que apoiar o nosso trabalho Não tá desafiando ninguém né Só tá fazendo uma aposta igual no futebol A gente não aposta em time Que time vai ser campeão? No rodeio Um aposta no boi E o outro aposta no peão E é assim Ficou uma coisa legal Ficou uma coisa legal Põe o seu dinheiro no bolso Eu ponho o meu dinheiro no bolso E a gente junta tudo Depois Cada um fatura uma grana É um trabalho isso aí É uma forma de fazer Mais com menos Mais fácil Bom Vamos entrevistar meu amigo Braga Eu vou meio devagar que ele é meio brabo Que eu peguei o dinheiro dele Vai que ele tá nervoso aí né O Braga é meio brabo Sai de segurança Ele é meio brabo Tem jeito que entra num homem desse aí Você viu o tamanho do braço dele Parece um hidráulico Chega meio com jeito dele Pessoal Vamos chegar ali com o Braga Vou cobrar ele agora Chegou na hora de receber O Braga que tá emocionado Tem que respeitar E aí Braga E aí Braga Obrigado mesmo Braga conta um pouco dessa história No nosso canal aqui Que você tá voltando agora De uma recuperação De sete meses parado Que você fez cirurgia Enfim E a gente Pegou o seu dinheiro ali Não brincadeira Não fica bravo Mas assim A gente tá precisando desse dinheiro aí Mas conta a sua história aí Que você tá muito emocionado De ter voltado a montar hoje Rapaz pelo amor de Deus Não tem É o Espírito Santo Só que me move Rapaz Que 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 o começo do ano Nós passou dois anos difícil aí Tu não sabe Pandemia Assim rodeio Na época que eu comecei a ganhar prêmio Entrou a pandemia Entendeu Você fica parado Você vai nos eventos No meio da pandemia Tua família te cobrando em casa E aí filho Você não quer fazer alguma coisa da tua vida Eu falo Não mãe eu sou peão e tal E Só que mundo nem boi sabe Como é que é difícil Entendeu Nessas épocas que não tem evento Ficar sem montar num boi E aí Entrou o 2022 Falei Rapaz Eu acho que vai ser outro ano de pandemia Mãe eu vou pros Estados Unidos Vamos ver o que vai virar lá Cheguei lá naqueles Estados Unidos lá rapaz Sem comunicação Sem saber falar o inglês Agradeço todo mundo que me ajudou lá um dia Lá Muito brasileiro que me ajudou lá E assim rapaz Fui Dei o peito no farpado mesmo Só que eu tava lá rapaz Meu avô tava doente numa cama Entendeu Sinceramente mesmo E o meu avô assim Sempre foi a pessoa que mais me incentivou no rodeio Que meu avô é sertanejo puro E aí Eu tava lá naqueles Estados Unidos lá rapaz Saudade da família Ficava pensando no meu avô Todo dia eu tava Rapaz Tinha dia que eu tava ouvindo Leandro Leonardo Tinha dia que eu tava ouvindo funk No fone de ouvido Pensando no meu avô e chorava 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 igual uma criança Igual uma criança desesperada rapaz Quem tá vendo esse vídeo aí Vai achar assim Ah mas não sei o que Não rapaz A coisa mais difícil que tem é me ver chorar Mas O meu apelido de cachorro louco não é a toa Tem as histórias aí Mas rapaz Naqueles Estados Unidos só pensava no meu avô Pensava no meu avô No meu avô No meu avô E aí eu voltei dos Estados Unidos Fiquei 35 dias lá Passei umas necessidades lá Vortei Duas semanas meu avô morreu O dia que meu avô morreu rapaz Eu tava Tava na gama Operado já Que eu tinha machucado Fui treinar pra um rodei Cheguei lá pra treinar lá O tropeiro pediu o favor de eu ir no boi Porque nenhum dos outros meninos quis ir E querendo ou não Eu tinha um pouquinho mais de experiência com os meninos ali Na prática de tá sempre em contato Não é desmerecendo os meninos Mas tipo assim Eu era o que tava mais em contato sabe? Falei Não eu vou sim Fui no boi Fui descer dele Bateu na minha barriga por baixo do colete aqui ó E rasgou Rasgou minha barriga Meu intestino delgado saiu pra fora Um treino que era um treino Eu fui chegar em casa Dali um dia Um treino Coisa boba Normal igual a gente fez aqui Fui parar Fui parar no hospital Cirurgia, sonda Pra conseguir mijar e tal Aí tiraram a sonda Mandaram pra casa 25 dias de cama Sem conseguir levantar sozinho Tinha dia que era 3 horas da manhã Eu ligava pro meu pai pelo celular Ligava no telefone de casa pra acordar minha família Pra minha família me levantar da cama pra ir no banheiro Foi com 26 dias eu comecei a levantar sozinho Consegui encostar assim ó Na parede Girava o corpo E fazia opinião Consegui levantar Três meses voltei pra academia e falei Rapaz Deus me avisou num sonho que era pra eu machucar Mas pra eu continuar focado Amém Tem gente que não tem crença Mas eu creio E Deus fala comigo em sonho Tem certas coisas que Deus me avisa O acidente da perna foi assim Quando eu desmaiei pela primeira vez foi assim E dessa vez Deus falou Ó, você vai machucar a sério Mas é pra você continuar pro teu bem Tô 40kg mais leve, Carlão Amém, amém Primeiro boi que eu monto Erado É aqui Eu muntei num garrote esses dias lá no chupetão Não postei o vídeo Entendeu? Mas é o primeiro boeirado Primeira vez que a galera tá me vendo voltar É hoje Muito obrigado mesmo Parabéns Legal Aí galera Aqui a gente chora A gente brinca A gente conversa É o testemunho do Braga Sete meses voltados sem parar de montar E aí respeitando a história dele É uma história bonita É difícil E o Soró é peão Sabe né Soró? É difícil O importante O importante galera Se você tem um sonho é não desistir O Braga não desistiu E as coisas dele vão acontecendo E assim a vida de um peão Vocês falaram aí Mas Braga Infelizmente Eu quero O meu dinheiro Que amanhã tem churrasco Passa o pix Passa o pix Passa o pix Passa o pix É o seguinte Amanhã Tem Não vai achar que eu tenho de zoar não Não É que amanhã tem um churrasco Tem uma leitua A gente vai mandar um pix pra você aí Beleza Você manda o pix no cupim 500 reais E é o seguinte Tá convidado pro churrasco Que churrasco vai ser do seu dinheiro mesmo Do seu do Soró E tá convidado É que vai mancar hein Soró Vai pegar também pra falar um trem batido agora pra ele também É não Hoje você tá por cima da dó Eu estou por cima Dois mil mil Tem uma roupa no bolso Tá gracinha né Dia dos outros nem que faz graça É Só que eu vou falar um trem pra você batido Eu e meu amigo Braga tá aqui hoje né Deu um treinaço Você entendeu Só que eu vou falar um trem pra você Nós já vai marcar outra aposta Vai ser logo mais Tá apostado Agora vocês me desafiam Que o teu dinheiro tá guardado E se prepare Vai gastar amanhã né Churrasquinho Churrasquinho Pelo menos nós vamos cumprir a promessa da eleição Vai fazer churrasco Vai fazer churrasco Só não vou prometer Pelo menos nós vamos cumprir Valeu Soró Galera então é isso aí Muito like e muito vídeo Amanhã tem uma leitura pra nós comer Até o próximo vídeo Rasteio Mike e até o mil real só hoje Gostei das apostas Apostas aí na gente Vem montar no boi E faça as apostas Valeu Tchau